E já estamos de volta com o Temperando Papo, espero que vocês tenham gostado do programa desta terça-feira e olha, lhe garanto, quarta-feira vai estar bom demais o Temperando Papo, sempre muito informativo para você e toda a sua família. No programa de amanhã a gente vai acompanhar com o doutor Márcio Stenbruck, ele que é especialista em cirurgia vascular. Vamos falar sobre a trombose e a síndrome, gente, da classe econômica, viu? Amanhã para vocês, não para por aí não, a gente recebe também o doutor Silvichi Fujizaki, ele que é geriatra e urologista. Amanhã vai falar sobre a incontinência urinária, um assunto muito interessante que acomete, na maioria dos casos, mulheres, viu? Olha só, mas crianças também, gente, crianças idosos não têm idade, né? Em cada dez casos, nove são mulheres. Impressionante, né? A gente vai descobrir o porquê amanhã, aqui no nosso programa. Amanhã a gente recebe também Plínio Souza, ele que é psicólogo, ele vai falar sobre o carnaval sem drogas, gente, dependentes químicos aí se recuperando, né? Então esta realmente é uma época muito tensa, principalmente festa de final de ano até o carnaval, gente, é muito difícil, muito complicado, mas temperando o papo vai poder te orientar. Se você tem alguém na família, algum conhecido, fique conosco aqui ligadinho. E claro que eu não posso deixar de falar, já que é carnaval, né, gente? Olha, gente, muita responsabilidade. Se beber, não dirija, se dirigir, não beba. Tenha sempre o motorista da rodada. Não corra risco, não vale a pena. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Mas pode acontecer a qualquer momento. Bom, o programa de hoje está chegando ao final. Eu agradeço a companhia de cada um de vocês. Te espero amanhã aqui, viu? Nosso encontro amanhã. Continue conosco aí. Tem horários alternativos do programa pelas tardes e madrugadas da NGT. Um grande beijo para todos vocês. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.